Aí turma, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Zezinho Matos, sejam muito bem-vindos ao canal e a missão que eu tenho de mostrar um pouco da história dos nossos fisiculturistas cearenses, continua. Meu nome é Wesley, Wesley Alves, pra quem não conhece, eu tenho 23 anos, sou da categoria Bodybuilder, eu era júnior, só que esse ano eu tô na sênior agora e provavelmente eu vou ficar na sênior acima de 100 quilos. Antes do fisiculturismo, até porque eu era bem novo, sabe? Comecei a treinar com 15 anos, antes disso eu era gordinho, aqueles gordinhos do braço fino, era só escola, escola pra casa, não trabalhava, comecei a trabalhar com 16, 17 anos. Assim que eu comecei a treinar, eu tive que começar a arrancar com a minha dieta e comecei a procurar fazer alguma coisa pra ter uma renda. Quando eu entrei na academia, eu entrei junto com os meninos aqui da rua, que a galera fez um grupinho e aí começou a querer praticar musculação. Cheguei lá, não sabia de nada, não comia direito, comia o que tinha em casa, nunca fui de fazer dieta não. Isso até os meus três anos de musculação. Aí eu treinava numa academia aqui no bairro mesmo, um ano ali perto. E quando eu troquei de academia, tinha uns caras bem grandes lá, sabe? Comecei a ver essa galera e comecei a perguntar pra um, comecei a perguntar pra outro. E foi aí que eu criei o interesse pelo esporte, sabe? O ano de 2015 eu participei de quatro competições na Mensisic, tem um overall também. E eu comecei no fisiculturismo através da categoria Mensisic. Mas aí, como eu te disse, eu sempre gostei de treinar pesado e sempre gostei de comer muito. E treino pesado, mas quem come muito a pessoa realmente cresce, nem que não queira. E aí com o tempo eu já não tava mais encaixando no padrão da categoria e eu decidi migrar de Mensisic pra Bodybuilding. O que me levou a competir foi o início do Matheus. Ele começou a competir, a gente era amigo, sempre andava muito próximo. E eu vi ele competindo e caralho, o cara botou um shape sinistro. E eu fiquei interessado, né? Aí foi a partir daí que eu resolvi fazer minha primeira preparação. Terminei o meu off com 117 quilos. 117? 117. Minhas preparações sempre eram 10 semanas, né? Que é dois meses e meio, ou então três meses. Só que dessa vez eu resolvi fazer um pouco mais, pra mim começar a secar mais devagar, preservar mais volume. Porque eu acho que três meses é pouco, no meu caso, né? Eu também acho. 117 quilos, 116, não adianta o cara ter esse peso todo e no dia do campeonato tá com 95. No momento eu que tô cuidando da minha preparação. Já me preparei algumas vezes sozinho. Também já tive alguns treinadores. Inclusive no início do esporte, quem me ajudou foi o Rogério. Rogério Oliveira. Inclusive eu queria deixar até registrado isso que o Rogério aqui na área... Certeza, ele é o grande incentivador do esporte aqui pra todo mundo. Tanto pra mim, como pro Matheus, como pro Elinaldo. Ele que iniciou a gente no esporte. Ano passado eu me preparei com um treinador de São Paulo, que era o Adam Abbas. Ele até é bem conhecido. Só que aí já era pago. E esse ano eu não tô com essa renda pra tá pagando treinador. E também eu já tô há muito tempo nisso e eu gosto sempre de estudar e aplicar o que eu estudo em mim. Pra tipo, ser minha própria cobalha. Assim, na realidade, você com o tempo, você conhece o seu corpo. Com certeza. Hoje em dia eu conheço o meu corpo melhor do que ninguém. No período de off, geralmente eu treino um músculo por dia. Porque eu tô com as calorias bem altas. Eu consigo ter um treino mais intenso, um treino bem mais pesado do que o normal. E quando eu tô em pré-contest, eu costumo treinar dois músculos. Você vai competir esse ano? Vou. A categoria é mais pesada que tem já. Eu tenho três competições em mente, né? Se Deus quiser, eu espero que dê tudo certo. A primeira competição é que o cearense é brasileiro. E que será em julho. Sempre é nessa época, em julho. E em outubro vai ter o Olimpia Amador, lá em São Paulo. São esses três campeonatos que eu tô me programando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente sabe que é um esporte caro. Que realmente necessita de muita grana. Mas se a gente ficar em casa sem fazer nada, a gente não chega a lugar nenhum. A partir do momento que você dá o primeiro passo, independente de que você vai dando passos cursos ou passos longos, o importante é você não ficar parado, né? Com certeza. Porque, na realidade, o que vai dar o resultado é a consistência, né? A minha rotina tá assim, ó. Eu acordo cinco e meia. Aí eu tenho um aluno seis e meia da manhã. A minha primeira aluna. Aí, depois dela, eu tenho mais duas alunas no período da manhã. À tarde, eu tenho um aluno. Vou treinar. Quando eu chego do treino, já tenho que fazer as marmitas. E isso de manhã, eu já tenho me alimentado, né? Dá tempo de fazer a marmita em casa. Acordo cinco e meia. Aí, às vezes, eu consigo dar um curso de ir lá tarde, mas nunca rola. O cara nunca consegue. Sempre tá pensando em alguma coisa. E dá mais agora com a faculdade, cheio de trabalho pra fazer. Fica complicado. Vou treinar. Chego da faculdade. Quando eu chego da faculdade, já tá praticamente na hora de dormir. A gente dorme meia-noite, acorda cinco. Às vezes, dorme mais tarde. Na preparação do ano passado, 2017, né? Eu já tava em preparação mais ou menos um mês. Aí, eu sofri um acidente de moto. Eu tava voltando do trabalho. Aí, o cara me fechou num cruzamento. Ele bateu em mim. Eu não cheguei a cair. Só que o para-choque do carro bateu no meu pé. Aí, tem até a cicatriz. Aí, eu fiquei com o pé inchado enorme. E o médico passou uns remédios pra mim. Disse que eu tinha que ficar 20 dias sem treinar. E, realmente, eu não tava conseguindo nem pisar no chão. Porque eu peguei uns pontos no pé. E, ali, pra mim, tinha sido o fim da preparação. Já saí de lá praticamente chorando. Fui pro hospital chorando. Achando que ali ia ser o fim. Só que, aí, quando eu cheguei em casa, a gente esfriou a cabeça. Eu trabalhava numa academia que eu tinha a chave. Aí, o máximo que eu ficava em casa era dois dias. Eu pegava a muleta. Ia treinar de muleta mesmo. Treinava só a parte superior. Acho que isso quase ninguém sabe. Primeira vez que eu tô falando. Ia treinar. Com o pé inchado enorme, ponteado. Não podia treinar só uma perna pra ficar? Eu treinava nem uma. Perna eu não treinava, não. Só tava treinando na parte superior. Tipo, eu treinava um dia. Descansava dois. Isso até pode ter prejudicado um pouquinho a recuperação do meu pé. Podia ter sido mais rápido. Mas, se eu não tivesse feito isso, eu tinha endoidado, nem de casa. No período de off, eu gosto de dar uma saída. Eu curto festa também, só que bem menos frequência, né? E a maior diversão do bodybuilder é comer. Sem dúvida. A gente gosta bastante de comer muito, então o melhor final de semana é o rodízio. Quando você chega no backstage, que você olha pra trás e você pensa, caralho, o tempo passou. E várias vezes eu pensei em desistir. Só que hoje eu tô aqui. E o que eu digo aqui no fisiculturismo, o maior troféu não é aquele que a gente ganha no pódio, não. O maior troféu é aquele que a gente ganha de não superar sempre, sabe? De conseguir chegar lá, de ter dado o seu melhor. E quando a gente pisa ali naquele palco é uma sensação indescritível. É, é um êxtase enorme. Eu ia mostrar aqui quem é o monstro que irá acompanhar a gente. Essa criança. Essa criança aqui vai acompanhar a gente no treino. Vai dar certo. E por coincidência vai dizer treino de costas, né? E como hoje eu vou treinar costas, aí vai lá o frango treinar com os monstras. Então, como eu te falei, eu comecei na Mississippi. E como eu tenho esse, esse é campeão acima de 74. Que foi o estreante em 2015 aqui. Que é o overall da Missisic, que foi o meu primeiro campeonato. Aí, aqui foi do Cearense, Missisic também. Em 2013 eu fui para o Bodybuilder, que aconteceu de ser o estreante e o estadual no mesmo dia. Aí eu fui campeão na 85, no estreante, acima de 85 no caso, né? Eu estava com 90 quilos e fui vice-campeão na Júnior do Cearense e vice-campeão na Júnior dos treantes. No caso, foram esses. Aí, em 2017 foram esses dois. Eu fui vice-campeão Júnior e fui campeão acima de 95. Eu fui vice-campeão na Júnior dos treantes. 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 O que acontece? 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 O que acontece?